O Caleb é um cara que sempre se dispôs a aprender a fazer muito, mas sempre foi muito tolido, porque sempre precisava de alguma coisa. Sempre você tem que fazer alguma coisa, você é obrigado a ser isso, ou ser aquilo, ou ser aquilo outro, delimitando o seu potencial. O Caleb que chegou é um Caleb que vem buscando aperfeiçoamento por causa desses tolimentos, dessas imposições, que aconteceu naturalmente, são coisas da sociedade, mas que de alguma forma tem que ser rompido, tem que ser transcendido. E desde esse ano já venho buscando, e hoje eu encontrei o que eu buscava, e que eu já venho estudando e pesquisando isso, desde 2017, janeiro de 2017, que é a mentoria. Só que atirei em um coelho e matei dois. Encontrei algo extremamente mais abrangente, aqui pela Global Mentoring Group, no Vale do Silício, com um curso de mentoria presencial sensacional, onde eu pude aprofundar, ter a certeza e aprender aquilo que eu já buscava, e conhecer um mundo muito maior, muito mais abrangente, e que me leva ao resultado que eu quero ter. Um mundo que me dá exatamente o que eu procuro. O Mentoring é uma ferramenta, mas o mentor é uma alavanca. Ele é a alavanca e o ponto de apoio. O Marquimedes dizia, me dá uma alavanca e um ponto de apoio, e eu mudo o mundo. Então, o mentor, para mim, através do Mentoring, diz que o Mentoring é o ponto de apoio, e o Mentoring é a alavanca, que possibilita eu e qualquer pessoa a mudar o mundo, a alcançar os meus objetivos, os meus resultados, aquilo que eu venho procurando. Ele é o Dreamland. Para quem gosta de inovação, para quem quer conhecer o novo, e mais, para quem vive no futuro. Acho que esse é o resumo, para mim, do Vale do Silício. Se algo aconteceu no mundo, passou pelo Vale do Silício. Aqui é o lugar onde a gente está emergido, e aí junta o que é o Mentoring, que é uma ferramenta extremamente inovadora nos negócios, a um lugar extremamente propício à inovação e à mudança do mundo.